Oi, hoje eu vou introduzir o conceito de tipos de parâmetro interno que o Cucumber Java suporta. Vamos lá! Oi, tudo bem? Eu chamo-me Nilton Santos e sou programador Java certificado pelo Oracle com cerca de 20 anos de experiência. Sou fundador do site craftofprogramming.com. O site craftofprogramming.com é um site educacional focado no ensino de conceitos de ciências de computação, linguagens de programação e ferramentas de software. Se é a primeira vez que você visita o meu canal, por favor, subscreva, dá-lhe um like, clica no sininho ou a bell para você ficar informado sempre que eu publico novos vídeos. Por favor, partilhe esse vídeo com amigos e deixe um comentário com sugestões para eu melhorar os meus vídeos. Vamos lá então começar com a lição de hoje. Nesta lição, então, vamos falar dos tipos de parâmetros internos que o Cucumber suporta, não é? Vamos lá ver então aqui. Eu tenho aqui já definido exemplos, não é? Porque aqui é muita coisa para falar e eu não queria estar a escrever isto a... Ah, não, a tempo real, não é? Então vamos lá ver o que é que se passa aqui. No Java, como você sabe, você tem os tipos internos de Java, não é? Como o byte, não é? O byte, o short, o int, o float e o double, não é? Então, o byte, o short e o int são chamados tipos integral types, não é? Ou tipos inteiros. Depois você tem os tipos de floating point, não é? Ou os tipos decimal types, se você quiser ver assim, não é? Que é o float e o double, não é? Então, o que o Cucumber suporta, não é? Vem já internamente, tem já estes tipos definidos internamente para você. Estes tipos de parâmetros. Você não precisa de fazer nada de especial. O que você precisa é, usa esse tipo de parâmetro, não é? Esse parâmetro você usa entre o nosso curly braces, não é? E veja que no Java é exatamente o mesmo nome, o byte, não é? Então, eu tenho aqui neste passo, se você vir aqui, este passo está a ser capturado aqui por esta Cucumber Expression, não é? Este passo aqui, 3.5 pepinos, está a ser capturado pelo type float no Java, não é? Vamos, deixa-me só para já, deixa-me comentar isto, só para ver, vamos executar este passo aqui, que é para você ver que funciona, não é? Então, como você vê, escreveu pepino e outro passo. Os passos passaram, não é? Obviamente que você pode definir, não é? Não tem que definir o byte, obviamente, é um byte, não é? Você pode definir um short, que é um tipo no Java built-in que tem dois bytes, não é? E veja que continua a ser capturado aqui, não é? Você pode usar também o tipo int, não é? Ok? E se eu continuar a executar o passo, você vai ver que continua a funcionar. Está vendo? No geral, não é? Eu estou a introduzir estes espaços todos aqui, para você ver tudo que os tipos internos que o Cucambra, tipos internos de parâmetros que o Cucambra suporta, mas, geralmente, você usa o tipo int para tipo inteiro, não é? E você usa o double para, não é? Quando você quer fazer, usar o valor décimo, não é? Mas veja aqui que aqui tem um problema. Veja aqui. Veja aqui este int, não é? O problema, como nós temos um passo que recebe um int e o outro que recebe um double, o problema é que no Java, não é? O 1 pode ser convertido para um double, não é? Então, se você tem aqui o double, você não vai poder definir o int, ok? Mas vamos correr isto para ver que o cenário continua a funcionar, ok? Bom, vamos introduzir estes, os chamados no Java, chamam-se os wrappers, não é? O que é isso? No Java, como você sabe, para além dos tipos internos, não é? Como eu já acabei de referir, o short, o byte, o float, o int, o double, não é? Você tem os chamados tipos wrappers, não é? Que são os chamados reference types para todos estes valores primitivos, não é? Que é o byte, não é? Com capital B, capital short, isto já são reference, já são objetos, não é? O Cucumber, tal como os tipos primitivos Java, também suporta estes tipos, não é? Então, o que eu estou a fazer aqui é simplesmente, para cada passo aqui neste cenário, estou a usar uma definição de passo que usa ou que aceita este tipo de parâmetro. Veja aqui, uma coisa importante, no Cucumber, para você definir estes tipos reference types no Java, não é? Para você aceitar estes tipos, você tem que usar este capture all, não é? No Cucumber, não é? Ao contrário de, para os tipos internos, built-in do Java, você usa um nome de parâmetro que é igual ao tipo do Java, não é? Mas quando você está a usar um objeto, você tem que usar o capture all, não é? Como a gente tem feito, por exemplo, o pozinamos. Então, veja que para cada um destes passos aqui, nós estamos a definir um passo, não é? Uma expressão Cucumber, com o capture all. E depois nós fazemos a conversão, o Cucumber faz a conversão automática para o tipo Java, não é? Vamos então executar isto, para você ver que funciona. Como você vê, tudo isto funcionou, bytes, short, int, etc. Para completar aqui a nossa lição de tipos de Cucumber, vamos falar de uma coisa que você, obviamente, já sabe, que é a string, não é? A string, como você sabe, no Cucumber, se você tem uma string com espaços, não é? Como aqui no meu nome, são duas strings, não é? Ou uma string que tem um espaço, você tem que usar o parâmetro string. Se você tem uma string que não tem espaço, você usa o parâmetro word, ok? E essa string que não tem espaço pode ser definida como com double quotes ou como single quotes. Não há diferença nenhuma. Vamos então executar este passo para confirmar que passa. Como você vê, tudo passa aqui, ok? Então, é assim que você tem, então, que você, o Cucumber, suporta todos os tipos de Java, não é? Os tipos built-in, inteiros ou decimal e os tipos também objeto, não é? Seja um reference types ou qualquer outro tipo de objeto que você define, não é? Você tem que usar este, Cucumber expression, ok? Bom, então esta foi a nossa lição de hoje. Tchau, tchau!